Música 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 Ele tá gravando aí? Tá não Tá, tá Tá Música Música Boa tarde povo de Deus Tudo bem com vocês? eu estou bem graças a Deus eu vou fazer aqui um pequeno vídeo mostrando como que se funde bronzo bronzo duro na resina no silicato ocalino para não dar falha na peça aqui os mal de feita aqui é o silicato alcalino feito de soja aí prepara ele com a areia da praia e em seguida dá o CO2 nele aí pronto a peça fica dura fica dura de palmeio material não cava nem tira fagulho nenhuma para dar fragmento na peça você que está começando agora você que está começando agora na sua fundição e o seu bronzo está dando falha a solução é essa aqui ó silicato alcalino preparado com a areia da praia se você não tiver um mexedor quer um mexedor mexedor é esse ó que mexe a areia e deixa no ponto que você quer se pelo acaso você não tiver esse mexedor você mexe na mão mexe na mão e peneira vai dar no mesmo eu agora vou fazer a injetação do bronze vou fazer a injetação do bronze depois eu vou fazer a cruz o 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 E aí